Música Explosivo em roda Vai detonar Essa vai ser a minha melhor Ficarice Ficarice Um agente das forças aliadas, aliados neutralizados, o ativador não está mais sob sua guarda. Não, Deus! Não, Deus, por favor, não! Não! Oh meu Deus! Não, Deus, por favor, não! Não, Deus, por favor, não! Não, Deus, por favor. Não, Deus, por favor.